Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, tudo bem? Boa tarde, hoje o dia começou cedo pra mim E começou com bastante trabalho Trabalhei bastante, fiz muitos conteúdos, vídeo, foto Acabei agora, agora não, já faz um tempinho já que eu terminei Mas aí emendem outras coisas e cuidados com o loop E agora eu vou descer com ele pra dar um passeio com ele Eu não desci hoje demais, meu cabelo está só pela graça Como é que foi o dia de vocês? Me contem tudo Bom dia, por conta que eu acabei tendo que trabalhar bastante hoje E daqui a pouco eu tenho treino, vou treinar E ainda vou ver se eu consigo ir no salão Porque eu gostei muito, achei bem engraçado A minha mãe não sabia de nada Eu coloquei a câmera pra gravar E fui falando, conversando com ela Ela não entendia nada E foi aquela reação dela que foi real mesmo E aí, vocês gostaram do vídeo que eu fiz A trollagem com a minha mãe? Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito Compartilhem muito com seus amigos Pra que eu possa fazer outros vídeos daquele Eu particularmente gosto de vídeos engraçados e legais E diferentes pra vocês, tá bom? Beijo Se vocês puderam conhecer um pouquinho do meu lado de atriz Quando eu incorporo um personagem, eu vou me embora Espero que vocês compartilhem muito esse vídeo Muito, muito, muito Pra que eu possa vir a fazer outros e outros vídeos Eu fiz fono também Fiz um tempo de fono E é claro, né? Quando eu fui morar no Rio de Janeiro Eu fui perdendo o sotaque, né? Eu sou muito esponja, né? Se eu for morar, tipo, em São Paulo Eu vou pra rinha embaixo E vocês deixam tudo azulzinho Tá bom? É isso E pra quem perguntou sobre o meu sotaque Gente Quando eu fiz curso de teatro Muito lá atrás Eu queria fazer um pedido pra vocês A bateria tá descarregando Ative o sininho Pra vocês poderem me acompanhar mais nos stories Nas minhas lives E no meu feed Tenha lá o sininho Vocês vão clicar lá E aparece uma bagagem do sotaque de São Paulo Então eu perdi um pouco o sotaque Por conta da fono Que eu fiz por conta do curso de teatro E também porque já fazem 12 anos Que eu não moro mais aqui em Recife Por isso Você vai ficar com aquele corpo maravilhoso Secar a barriguinha Ficar com a barriguinha Sequinha Vai lá na Doutora Renault Chama ela por direct Lá tem o telefone da clínica A clínica dela fica no Rio de Janeiro Aí eu também gostaria de deixar aqui um beijo Pra minha doutora maravilhosa Minha fada Minha rainha Que ela cuida do meu corpo Da minha saúde É a doutora A doutora Renault Né Quem que ela é minha médica Não largo ela por nada Nesse mundo Ela foi a melhor coisa Que me aconteceu Em 2020 Então gente Ela me ajudou no momento Que eu mais estava precisando Né Que eu estava devastada É Foi ela Ela é incrível Demais Aí muita gente pergunta A gente está fazendo propaganda Da doutora Renault É Gente É Pra quem não sabe Tá Eu paguei o meu chip Tudo certinho Tá Ela tem um preço muito acessivo Tá Ela também faz Faz vários tratamentos Ela é Ela passa dietas Pra você Ela faz um tratamento Nossa Ela faz tudo De dieta Ela vai organizar Seus hormônios Ela vai tratar Ela vai te tirar De cabeça pra baixo Tudo que tiver ruim Ela vai cuidar E ela vai botar Ela vai deixar Tua vida Tua saúde Organizadíssima E com isso Seu corpo vai ficar Maravilhoso Lindo E você vai ficar saudável Com disposição Pra tudo Então Eu indico ela Porque Ela é realmente Maravilhosa E tudo que é bom Eu indico Eu indico mesmo Sem medo Gente Porque Me fez bem E eu sou muito grata A ela Tem que acontecer Não cai uma folha No chão Sem a permissão De Deus Tá bom O nosso criador É ele Conta o teu segredo Pra ele Pra mais ninguém É ele Que vai guardar O teu segredo É ele Que vai te ajudar É ele Que vai te amparar É Deus Mais ninguém Tá bom Eu amo vocês Ó Demais Eu vou deixar aqui Esse louvor Pra vocês Pra vocês Refletirem Um pouco na vida E Pra vocês perceberem Que Tudo tem um propósito Deus é fiel Jesus te ama É Tudo acontece Ame a presença Ame a presença De Deus Teu sorriso É vida em mim Teu sorriso É viva em mim Eu sigo em suas mãos Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Quero ir mais longe Quero ir mais perto Onde eu te encontro Gente, eu tô descabelada assim Acabei de treinar Fazer minha primeira aula Com o Alê E vou falar Ele voltou pra quebrar Viu? Putz Tô morta Acabada Eu iria até Sair Pra resolver Algumas coisas ainda E se dá não Vou tomar um banho Pra ver se dá uma Tô acabada Aí ó Vai me colocar no eixo Então meus amores Tudo bem? Eu tô um pouco emocionada Porque Como é que a gente pode Tantas pessoas amarem a gente Eu nunca fiz nada Que eu pudesse Sentir por essa pessoa Mas receber esse amor Esse carinho Acabou de chegar aqui Um presente pra mim Da Páscoa Esse presente veio de São Paulo De uma fã linda Maravilhosa Ela Ela é minha cópia Quando eu era adolescente É a Rai Que tem um fã clube Gordinho Lupinho Que é um fã clube dedicado É o meu Pachorro ao Lupe Onde quer que você for Eu sempre estarei contigo Feliz Páscoa Rai Lima Que o Instagram dela é esse Rai Lima 12 Eu vou deixar aqui marcado Eu vou deixar aqui marcado Rai Eu amei Muito O que eu amei mais O que eu mais me encanta nisso tudo É o amor É o amor Eu sou bruta Eu sou bruta Já rasgando tudo Ó Ó Oh meu Deus Eu sou muito Rai Obrigada Eu amei Eu amei Meu amor É Eu fico sem palavras Pra Olha que cesta mais linda Linda Olha Cheio de chocolates Nossa senhora E aqui Eu sou apaixonada Apaixonada Olha Com coco Beijo de moça Nossa senhora Todinho Que eu amo Paçoca Eu amo paçoca É Olha Muitos desses aqui Que eu amo Eu sou apaixonada Obrigada Chocolate branco Obrigada Eu amei Eu amo Esse aqui é É Como é Nossa Isso aqui é uma delícia É porque eu esqueci o nome Esqueci o nome Ai Eu amo Nossa Hum Eu amo isso aqui Isso aqui Continuando aqui Eu tô fazendo a live, né Ai Meu Deus Meu Deus do céu Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu amo isso aqui São carinhos assim Amor assim Que Me enche o coração De esperança O amor de um fã Eu não costumo pensar Como se a pessoa fosse uma fã minha Mas sim Uma pessoa que me ama Como Jesus Amou a todos nós Amou a todos Então assim Qual o significado Sentido do amor É isso Parabéns Para todas as pessoas Que se classificam como fãs São pessoas Maravilhosas Que é capaz São capazes de amar Alguém Sem ao menos Conviver com ela Sem ao menos Tocar nela E isso é lindo de ver Eu amo vocês demais Muito obrigada Pelo carinho de sempre Pelo amor de sempre Muito obrigada Tamo junto sempre Meus amores Vocês são os melhores Grupos Cada grupo Quantas pessoas Tem ali Eu participo De alguns grupos No No direct No instagram E meu Deus Quanto amor Quanta dedicação Eu sei Que incomoda Falar isso Que os meus Nadináticos São os maiores Os melhores Do mundo E são São quantos Grupos Não sei se são incríveis Eu amo muito Muito vocês De verdade É Muito Um beijo Para vocês Viu E todos Que me acompanham Aqui também Todos aqueles Que não tem F6 Que só me acompanham E torcem igualmente Me amam igualmente Eu amo vocês Muito Obrigada por tudo Tudo Já tô assim Porque eu já tô morta Já gente Já tô doida Pra ir dormir É Tô começando a criar Uma rotina Diferente Aparecida com Dez anos atrás Dormir cedo Acordar cedo É Pelo menos Eu tô tentando É Gente Vocês sabem Meus fãs Principalmente O pessoal Que é mais Grudadinho Em mim Meus grudinhos Sabe que Tem uma página Do Covid Oficial Que colocou Uns stories Meus No feed Deles Pedindo Para denunciarem Meus stories E Colocaram Meus stories Na página Deles Querendo Me prejudicar Eu queria pedir Imensamente Pelo amor De Deus Pra vocês irem Me ajudarem Pra eles Poderem tirar A O Meus stories Da página Deles Nós dois pelados Dentro do carro Com o vidro fechado E o som tocando Baixo De lado De quatro Vai a música Sente a fúria Do meu amasso De lado De quatro Oi gente Vim aqui compartilhar Um pouquinho Da minha Rotina Com a minha mãe Nessa quarentena Muito difícil Pra mim Tô muito cansada Quase Não travo Histórias Porque a minha rotina Tá sempre difícil Eu acordo Cinco horas Da manhã Né Aqui só amor Só Deus E onde Deus mora O mal não entra Tô Tô Alguém Tô 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 So they tell me that you're looking for a girl like me Ah, you're looking for a girl like me La, la, latinas La, la, latinas I want a girl like Shakira Esa latina está rica I want a familia chica que sepa vivir e que viva la vida I need a bien bonita Delegante señorita Girl, I want you Oh yeah, mami, estoy buscando una chica, sí Oh yeah, mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me No, 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 no